Para todas as mina firmeza, para todos os jantapeste, vai começar mais uma batalha na leste O que importa é sempre passar mensagem, o beat é melody, mas a rima sempre é sem massagem Pois é tipo assim, inteligência vai constante, eu vim parte da porrada, não bate, basta monange Pô, se liga, segura o baque, cê é MC de resposta, eu sou MC de ataque E é tipo assim, não perde a linha, eu vou te atacar com a sua até você voltar pra sua casinha Japa, japa, olha a visão, vou bater nela até ela voltar pro Japão Pois é diferente, mas é mina da peste, volta pro Japão, pois seu lugar não é a leste Pô, eu te falo, eu sigo no caminho, eu tô te espancando e é só sem sorrisinho Então é tipo assim, Lili, lembra meu nome e lembra o peso de pegar no microfone Vem geral, vem geral Ela falou que eu sou de ataque e eu não deixo pra depois MC, que é MC, agora eu já faço os dois Mas não tem problema que eu sigo inovando Que é já PMC, agora eu tô praticando Ela falou que eu volto pro Japão Faço o verso humano que é até no sapatim Eu posso morrer até voltar pro Japão Mas essa Lili, eu já faço de sushi Aê, já que eu falei de sushi Faço o verso humano que você já cai Eu posso até falar de sushi Só que eu não sou do Japão, eu não assisto um ventai Aê, nada tem problema Que eu sou do Brasil e esse que é o sistema Aê, família Muito barulho pra esse primeiro round Aê, família Mãos e barulho pra minha direita Para a Lili Mão de barulho pra minha esquerda Para a Japa Lili 1 a 0 Mas avisa pra ela que tudo que vai Opa E quem terminou Começa Levanta a mão geral 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 Oh, oh Sim, assim, 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 assim Ó, me casei com um elemento Ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Só que E nosso amor pela cultura Pra quem você seja o bastante O que vocês querem ver? Só que É, é Eu posso morrer até manjar de trap Só que eu faço um bisselinho Eu não sou moleque Mas não tem problema Eu posso morrer Eu posso até de trap Mas com bebe é a raiz Isso você sabe, tenho que ir inovando Que o freestyle é bom, agora eu chego improvisando Ela falou que eu volto pra minha casinha, o papo é reto Só que hoje eu conto um castelo Ela falou que eu não sou da Zona Leste Faço um freestyle e é verdade, não se mete Mas não tem problema, aqui nós já em braço Eu não sou da Zona Leste, a Zé é o que tá em casa Mas não tem problema no assunto Que a Zona Leste eu até rodo o mundo Mas não tem problema, esse que é o papel Eu tô ligado que a Lili gosta do Armando Joré Eu gosto do Armando Joréu, isso é um fato Ouvia o Bubep quando almoçava no Bom Prato E eu andava sempre fazendo meu improvisado Voltava pra casa, só com a mochila do lado E eu te falo nessa aqui Se liga na minha rima logo que ela é letal Você falou que veio da Zéu, mas não é Zona Oeste Na verdade é a sua Zona Oriental Pô, porque essa é japa, pega a visão Eu vou fazendo aqui uma rima que é com construção Só que é diferente nessa, essa é MC Só que isso é batalha, tenho que te destruir Desculpa, só que assim, não é bacana Aqui eu te abraço, depois eu te chamo de mana Pô, nessa eu preso minha lealdade Batalha nós é ataque, mas sempre fala a verdade E aí família, muito barulho pra esse segundo round? E aí japa, você deu o melhor de si? Eu acho que sim, pai Você deu o melhor de si, Lili E aí família, então vamos dar o nosso melhor também? Muito barulho pra esse segundo round? Vocês dobrou assim, mas sejam justos Porque quem começou, muito barulho à minha esquerda para a japa Muito barulho à minha direita para a Lili Lili para a próxima fase, muito barulho para a japa, família Música